Olá, galera! Aqui é a Carol, do Leitura Virtual, e hoje eu vou trazer pra vocês a resenha de Entre a Luz e a Escuridão, da Ana Beatriz Brandão. Vem comigo, vem! Finalmente, depois de um pouco mais de um ano, saiu o segundo livro, a continuação de Sobre a Luz da Escuridão, que terminou de um jeito que... Nossa, acabou com a gente. Se você não leu Sobre a Luz da Escuridão, dá uma pausa nesse vídeo, entra aqui nos cards, e vai lá ver a resenha, vê se você gosta, compra o livro logo de uma vez, eu vou deixar aqui o link pra comprar também, e depois você vem assistir essa resenha, combinado? Mas se você já leu Sobre a Luz da Escuridão, você deve estar louco pra saber o que nos espera nessa continuação. E eu vim contar um pouquinho pra vocês. Começamos, né, com a Lollipop liderando a Área 4, ela é uma líder suprema, todas as pessoas respeitam ela, e eles conseguiram conquistar vários territórios, conquistar várias coisas mesmo pra esse povo, e ela é a intocável. Só que, por outro lado, a Lollipop virou uma pessoa muito fria, muito destemida, muito... sangue nos olhos, acho que é a palavra correta. O Evan não voltou mais no próximo inverno, nem no próximo inverno, e aí ela tem certeza que ele está morto. Então ela ficou dessa maneira congelada, meio fria, justamente pra não sofrer, não falar dele, não pensar nele, e poder tocar a missão que ele deu pra ela antes de ir embora. Está tudo muito bem, está tudo muito bom, porém, a Lollipop resolve interceptar um dos maiores containers que o Instituto já mandou, e ela reúne uma grande equipe, é uma missão muito próxima da área que eles estão, mas ao mesmo tempo muito perigosa, porque eles têm certeza que outros clãs vão estar lá também pra tentar interceptar esse mesmo container. E aí, quando chega lá, que eles começam aquela batalha por aquele container, algo acontece, que eu não vou te contar o que é, vou parar aqui, tá? Vai ser a menor sinopse do mundo, porque eu não quero dar nenhum spoiler, combinado? Continuando, acontece alguma coisa nessa batalha, né, pelo container, e aí eles precisam ir até a América, do outro lado do oceano, pra poder resolver algumas pendências que ficaram lá. E nesse lugar, eles conhecem a Celéstia. A Celéstia, ela é uma moça que é usada pelo Instituto para entreter as pessoas ricas que gastam muito dinheiro com o Instituto. As características principais dela, que fica muito em evidência no livro, é destemida, rebelde, divertida e incansável. Ela é aquela típica mulher que é usada de todas as formas possíveis para entreter homens ricos. Então, você já pode aí imaginar o que a gente espera dessa Celéstia, né? E essa moça, ela é totalmente oposto do que a gente conhece, dos personagens que a gente conhece. Então, assim, ficou muito interessante a introdução de um personagem novo completamente diferente, né, do que a gente tá esperando. E aí, esses mundos se cruzam, né? Os nossos personagens favoritos, eles conhecem a Celéstia por causa de acontecimentos. E aí, eles começam a traçar um plano contra o Instituto, né, que tá ali pertinho na América. Interessante, gente, é que quando chega na América, é tudo que a gente conhece de mundo, sabe? Não tem nada destruído, não tem nada de clã, não, não tem prédios enormes, arranha-céus, carros, motos, asfalto. Então, assim, a América, ela não foi destruída pela guerra, como o resto do mundo. E uma coisa que passa muito pela cabeça dos nossos personagens é que eles foram abandonados, eles foram largados por essa América, sabe? Tipo, a escória mesmo da humanidade foi esquecida pra matar, pra sobreviver lá do outro lado do mundo. Acontece que estar tão perto do Instituto, né, faz com que eles tenham seus destinos modificados. Eles não vão ser os mesmos que a gente conhece. Então, a gente percebe uma mudança nos nossos personagens, né? Todos eles estão com nervos à flor da pele. Você percebe que o romance que tinha sobre a luz da escuridão, eles são deixados de lado, porque eles não têm mais tempo pra isso. Eles precisam lutar, eles precisam garantir a sobrevivência deles nesse novo lugar. E é muito interessante porque muitos dos personagens que a gente conheceu um pouquinho lá no sobre a luz da escuridão, eles estão bem destacados nesse novo livro. Então, a gente tem mais pessoas pra amar, pra Ana resolver matar no final da trilogia, né? Vocês conhecem a Ana. Então, ela vai matar alguém, alguém, provavelmente. E a gente tá alucinado. Uma coisa que eu preciso dizer pra vocês, gente. Nas últimas cinco páginas desse livro, vão fazer o seu cérebro fazer assim. E nunca mais voltar pro lugar. Eu imagino. Se a gente ficou surpreso com o final do primeiro livro, esse aqui, ele é infinitamente mais louco e mais estimulante pra esperar o terceiro, sabe? Assim, eu terminei de ler e falei, eu não acredito que ela terminou o livro assim. Eu não acredito que ela fez isso com a gente. Porque tá incrível. A escrita tá madura. A Ana Beatriz tá cada vez mais madura com relação à escrita dela. O segundo livro, ele traz mais batalha, ele traz mais ação, ele tem uma cara mais de distopia mesmo. Que o primeiro, ele tem bastante romance, então fica um pouco de foco nos romances. Você acaba até achando que viver numa distopia é legal. Mas agora aqui, a partir desse, você vai ver que você não quer isso pra sua vida, entendeu? Porque tá perigoso. Entendeu? Tá perigoso a vida desse pessoal. Gente, vamos falar dessa capa maravilhosa. Faz muita companhia com o primeiro livro, né? Sobre a Luz da Escuridão. São combinandinhos. Só que eu amo azul de paixão. Perceba que na capa, a gente tinha duas meninas aqui na frente. Agora nós temos um menino e uma menina. Então assim, as capas, elas refletem bastante os personagens que vão se destacar no livro. Então aqui a gente tinha Lori Pop e Jessica, né? Provavelmente. E aqui nós temos dois personagens que eu não vou contar pra vocês quais são, mas que se destacam mais em relação aos outros. Então é bem interessante a gente prestar atenção nesses personagens principais aí que a Ana coloca pra gente. Outra coisa sobre a capa que eu quero falar pra vocês, o desenho da cidade. Esse aqui, ó, é uma cidade destruída. Consegue ver? E esse aqui é uma cidade construída, né? inteira. Então isso também reflete muito sobre o cenário que a gente vai viver as histórias. Esse aqui era o cenário dos clãs, né? Das áreas 4 e 5. E esse daqui é uma coisa mais voltada pra América mesmo, que é quando tá tudo normal, tudo certo. Dane-se o resto do mundo, né? O livro tem 250 páginas. Ele é um pouco menor do que Sobre a Luz da Escuridão, né? Dá pra ver aqui pelo tamanho. Mas ele é mais intenso. Eu achei ele bem intenso. Assim, você começa a ler, você não consegue parar. E ao mesmo tempo, você não quer que o livro acabe, porque você sabe que vai esperar mais um ano pela continuação. Mas ele é bem interessante. Gente, por que eu trouxe essa resenha pra vocês correndo assim? O livro foi lançado dia 26. Mas semana que vem a Ana Beatriz vai estar na Bienal, dia 7 de setembro, às 4 horas da tarde, no estande do Grupo Editorial Record. Então, por favor, vamos lá. Porque eu vou estar lá também. Então, quem sabe a gente se encontra lá pra autografar o nosso livro junto, né? Não dá pra ficar com esse livro sem autografar. Não é verdade? Então, dia 7 de setembro, lá na Bienal, não esqueça de dar uma passadinha, tá bom? Eu vou estar por lá no dia 6, 7 e 8, no último final de semana mesmo. E se você me encontrar por lá, a gente pode tirar uma foto, eu te entrego marcadores do blog, e a gente conversa um pouquinho sobre livros, certo? Gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre essa leitura, que vocês, se vocês já fizeram, né? Se vocês estão fazendo, se vocês vão fazer. E o que você está esperando de Entre a Luz e a Escuridão, o segundo livro da trilogia de Ana Beatriz Brandão. Galera, não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!